Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida. A Igreja convida os Seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a Sua Palavra e celebrando os Seus mistérios, na esperança de participar no Seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre, junto de Deus. Ore-nos. Senhor, que por meio do vosso Filho, destes aos homens claridade da vossa luz, santificai este sírio novo. Concedemos que a celebração das festas pascais acende em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cristo, ontem e hoje. princípio e fim, alfa e omega. A Ele pertence o tempo, a eternidade, a Ele é glória e poder para sempre. Amém. Pelas Suas chagas santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde, Cristo Senhor. Amém. Amém. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do coração e do Espírito. Amém. 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 Em Santos de Cristo, graças a Deus. Amém. Amém. Em Santos de Cristo, graças a Deus. Amém. 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 Re geenhas notingir que Deus criou o céu e a terra. A terra está presente e vazia, as terras que criam-se o serviço do abismo, e o Espírito de Deus vai dar para salvar as águas. Diz-se a Deus, faça-se a luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da estrela. Deus falou que a luz, e a noite, as terras. Veio a tarde, e em seguida a manhã, era o primeiro dia. Diz-se a Deus, haja um firmamento no meio das águas, para não ter separadas uma das outras. Deu o espelho do firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam por cima de Deus. E ao firmamento chamou-se-lhe. Veio a tarde, e em seguida a manhã. Foi o segundo dia. Diz-se a Deus, juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento, num só lugar, e apareça a terra sempre. E assim sucedeu. Há parte seca, Deus chamou terra, e mar, ao conjunto das águas. E Deus viu, Cristo é a mão. Diz-se a Deus, cubra-se a terra de cultura, ervas que têm sementes, e árvores de fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a forma da espécie. E assim sucedeu. A terra produzida crua, ervas que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos com a sua semente, segundo a forma da espécie. Deus viu, Cristo é a mão. Veio a tarde, e em seguida a manhã. Foi o terceiro dia. Diz-se a Deus, Há, Jerusalém, um firmamento no céu, para distinguirem o dia da noite, e servirem os sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem o firmamento no céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez dois grandes museus, o maior para presidir a unia, e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento no céu, para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite, e separarem-lhe tudo das festas. Deus viu, Cristo é a mão. Veio a tarde, e em seguida a manhã. Foi o quarto dia. Diz-se a Deus, Oh, voem as águas em um dos seres vivos, e voem as águas na terra, sobre o firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos, e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todos os animais voadores, segundo as suas espécies. Deus viu, Cristo é a mão, e abençoou-vos, dizendo, crescei em muitas águas, enchei as águas dos mares, e multiplique-se as águas sobre a terra. Veio a tarde, e em seguida a manhã. Foi o quinto dia. Diz-se a Deus, Rodou-os à terra, seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteas e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se disse a Deus. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os eternos da terra, segundo as suas espécies. É o que viu, Cristo é a mão. Diz-se a Deus, passando por o homem, há nossa imagem e semelhança. Domine-se sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens, e sobre todos os intérpretes que rastejam-nos na terra. Deus criou o ser humano à sua ilagem, criou-nos à imagem de Deus. Ele criou o homem único. Deus abençoou-nos de incêndio. Pensei e identificai-vos, enchei e dominei a terra. Dominei sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, e sobre todos os animais que se montem na terra. Diz-se Deus, dou-vos todas as plantas com semente, que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vestirão de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as árvores do céu, e a todos os seres vivos que se montem na terra, dou-vos todas as plantas eternas por um alimento. E assim se escreveu. Deus viu tudo o que tinha feito, era um mundo bom. Venho a tarde, venho a seguir a amanhã, fora o sexto dia. Assim se completaram os céus da terra, e tudo o que eles estão tendo. Deus concluiu no sexto dia a obra que fizeram, e no sexto dia descansou do trabalho e realizá-lo. Amém. 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 Leitura do livro do Gênesis. Pessoas se mandaram. Amém. Tameram. o teu filho, o teu único filho, a quem tanto andas, e vai, e vai à terra de Mórião, onde o oferecerás em teu caucho, num dos montes que eu te invitar. Abraão levantou-se da manhã feio, aparelhou o judito, tomou convite de dois de seus férios, e o seu filho de Bárbara. Cortou a manhã para o holocausto, e pôs-te a perigo do local que Deus dedicara. Ao terceiro rio, Abraão abriu os olhos e viu-lhe onges no local. Disse então aos férios, Ficai aqui como juventude. Eu e o menino queremos também correr a coração, e voltarei a um estrangeiro de vós. Abraão apanhou a cadeia do holocausto, e pôr-la aos ombros do seu filho de Itaca. Depois, tomou nas mãos o fogo e o poteiro, e feria-o junto a sua família. Abraão respondeu, E Daca disse a Abraão, Meu pai, Ebra respondeu, Que queres, meu filho? E Daca respondeu, Temos aqui fogo e eleita. Mas onde está o holocausto para o holocausto? Abraão respondeu, Abraão respondeu, Abraão respondeu, E o anjo respondeu, E os contos doом, E o anjo respondeu, que não me empare as malas a mim. Agora falei que, na verdade, temos a Deus, uma vez que não me aprovaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu-o atrás da filha da igreja, preso pelos títulos que não ficava. Fui-me buscando e ofereceu-lhe um local escuro em vez do filho. Abraão deu ao local este nome, que o Senhor poderia enfiar. E ainda hoje, feliz, sobre a polina o Senhor poderia enfiar. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu para a segunda vez e diz-me que o meu próprio juro por alto do Senhor. Já que ninguém está afim, já que afim procedeste, e não me aprovaste o teu filho e o teu filho ontem, abençoar-te de mim e multiplicarei a tua defendência, como as estrelas de fé e como a areia que está nas caixas do mar. E a tua defendência conquistará as portas das filhadas e do vidas. E o que houve fez-te a minha voz, na tua defendência ferão abençoar as tuas versões da terra. E a tua defendência ferão abençoar as portas das filhadas e do vidas. E a tua defendência ferão abençoar as portas das filhadas e do vidas. E a tua defendência ferão abençoar as portas das filhadas e do vidas. E a tua defendência ferão abençoar as portas das filhadas e do vidas. Amém. 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 Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor hostigou o mar durante a noite com um forte vento de leste. O mar secou e as águas de migrança. Os espíritos gregos imitaram o mar à pé e junto, enquanto as águas tomavam a olhar à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles. Todos os cavalos do farol, os seus cabos e os cavalheiros, os seguiram pelo mar dentro. Na vigília de manhã, o Senhor correu da coluna do fogo e da nuvem para o propósito dos egípcios e lançou-o a terra para o salvo. Roqueou as coronas dos cabos, que só desistimamente conseguiam arrasar. Então os egípcios disseram, Pujámos os dinaritas, que o Senhor combate para eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas precipitaram-se-á sobre os egípcios, sobre os seus cabos e os seus cavalheiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao romper de manhã, o mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam em sua conversa. E o Senhor precipitou-nos no meio do mar. As águas recuíram, as águas recuíram e subvengiram os cabos, os cavalheiros e todo o exército do farol, que tinham entrado no mar a caixa de filhos de Israel. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé e junto, enquanto as águas formavam lugar ali à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel as mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias de Mar. Viu também o grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou nele e em seu cérebro Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos o Senhor, que fez brilhar o seu goleiro, que escritou no mar, o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Galavra do Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Assim, a palavra que saí de minha volta, na volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cobrido a minha vontade, sem ter verdade a sua avançada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, o Digo imutável e o Senhor Cássio, olhem com vontade para a Vossa Igreja, sacramento da nova aliança, e confirmem a paz segundo os Vossos signos eternos, a obra da salvação humana, para que todo o mundo veja e reconheça como o abatido se levanta, o envelhecido se renova, e tudo volta à sua integridade original, por meio daquele que é o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco no unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Órimos. Senhor nosso Deus, o Digo Inmultável e o Senhor Cássio, olhai como o dado para a Vossa Igreja, sacramento da nova aliança, e confirmai a paz, segundo os Vossos signos internos, a obra da salvação humana, para que todo o mundo veja e reconheça como o abatido se levanta, o envelhecido se renova e tudo volta à sua integridade original. Por meio daquilo que é o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo, Vossa Filha, e a Deus convosco, em nome e dado, Espírito Santo. Amém. 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 a vossa Igreja, o Espírito da emoção filial, para que renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, nome e nada, Espírito Santo. Amém. 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 Quem moveu está livre do pecado. Se morremos como Cristo, acreditamos que também moveu e o veremos, sabendo que, uma vez ressuscitados os mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem caminho sobre Ele. Porque na morte que se viveu, Cristo moveu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim nós também, considerai-vos mortos por pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra da Senhora. Graças a Deus. Palavra da Senhora. 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 Amém. 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 Palavra da Salvação. Glória a Deus. Amém. Sabemos que a Palavra de Deus está além de Deus há muito tempo. Amém. O Novo Testamento, sem o Antigo Testamento, seria para nós a ofensão de perceber e entender. Sabemos também que não podemos, por menos tempo, os cristãos, passar a noite pela lesta noite toda a rezar, a escutar a Palavra de Deus, a cantar, a louvar que esse Senhor que Ele liga por nós, para os Cantecedores, ao vivo e vive entre nós, a celebrar os três sacramentos em exceção cristã, o Batismo, a Crisma e a Comunhão. E de aqui, era a recrutora que passava. Nós hoje, fazemos uma breve leitura da Palavra de Deus. Fizemos sete leituras, falando sobre o signo interno doce. Não importa a quantidade das leituras, importa, sobretudo, tirar o conteúdo, apreciar o conteúdo da massagem de Deus. Primeiro, a leitura tirada nos Génesis, falávamos do ninho que Deus criou para colocar lá o homem e a mulher. Tudo o que existe na natureza é bom. Foi tudo criado por Deus. Desde os pais, dos animais e dos animais, peixes e alvos do céu, tudo foi criado neste mundo por Deus. E fomos ao serviço do ser humano. Esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fiz de toda a criação o Rei e Senhor dessa criação. Não foi para destruir, mas foi para melhorar, fazer da terra um jardim. Segundo a leitura, falávamos de Abraão. Deus queria escolher um povo para que fosse um povo missionário entre os outros povos. Escolher Abraão como pai desse povo. Não tinha descendência, não tinha filha, não tinha terra. E Deus pensou e promete que ele será pai de uma grande nação. Entretanto, usando os passos, Abraão não queria concretizar-se essa promessa de Deus. Já no seu dia, se concretizou Isaac, seu filho. E Abraão, assimilha aos seus povos vizinhos, quis oferecer o seu filho também a Deus. Desse falecimento passava na morte do seu filho. Certamente, Abraão não entendia como é que ia ser pai de uma grande nação. E agora teve que sacrificar o seu filho a Deus. E o seu próprio filho, ele sabe por onde já temos aqui. Lá ainda temos, mas onde é que está o sacrifício? Onde é que está o animal? Deus providenciará. Abraão é para nós o testemunho e o cristão de alguém que interpreta em Deus. E que sabe que Deus tem os seus caminhos. E que nós, muitas vezes, não os entendemos. Mas Deus lá sabe. Deus tem a sua ciência. E nós vamos com perto fazer, como Abraão, aceitar, acolher esta mensagem de Deus. Vem-nos a fazer a leitura que vos fala do tormento, da escravidão deste povo, que já era muito numeroso, e que viveu sempre aqui no santo genuco, regido dos cabos, trabalhando de sol a sol, a troca de um prato de comida, sem ganhar nada. E então, Deus, eu escutei o grito, o amor do meu povo. Eu vou enviar alguém para brigar. E enviou Moisés. Moisés. E Moisés, depois de muitas tentativas, falaram com o rei, com o paraó, para deixar-se o povo. Ele não conseguia. Até que, uma bela noite, disse Moisés para preparar o rodeiro, matar o rodeiro por família, e depois comeram à pressa, com o pé e sem perno. E a paz pelo Senhor. Nessa mesma noite, passaram a Peixote, o mar vermelho, e o Ixesto para o rodeiro por os perseguir, o homem normal, todos afogados. E então, eu canto das três maravilhas, das três maravilhas, Deus, que o que eu vou fazendo. Já na quarta leitura, falavam-nos do povo, como em Isaías falavam-nos do Espírito, o povo que se atrastou de Deus, esse povo que fez a aliança com Deus, que se atrastou, e que foi para vencer, conta do que Deus não o abandona. Quando andamos, Deus continuou a estar em nós. Continuar a não desistir de nós. E então, ocuparam uma festa. Porque vocês andam aí, a comer e a beber coisas que não restam. Águas salouras, águas chocas. E da fonte, onde Deus oferece a bebida cristalina, vida pura e vinda de graça. Vida com bem, com bem, com bem, com bem de graça. Com bem, com bem e sem pagar. Deus continuou hoje a poder realizar todo o seu indigno que nos concede de graça. Depois que Siquiel, que ainda em sírio, fala-nos que Deus vai nos dar coração novo. O ser humano tem uma, tem a carne. Nós prometemos fazer o bem, mas depois fazemos o mal. Prometemos uma coisa, fazemos o contrário. Então, Deus, diz, anuncia, vai-nos dar coração, coração de carne. Coração sensível. E tirar o nosso coração de pedra. Alegria para que estejamos atentos e nos deixemos conduzir pela força de Deus. Pois entramos no momento de sabendo que São Paulo e os romanos diziam que o matrismo é sair da morte para a vida. E o facto dos cristãos, nos primeiros tempos, possuem o matrismo mergulhando nas águas, era precisamente desse significado. Morrer para o homem velho que somos, homem do mercado, é necessitar a salida nova, a salida de Deus. Finalmente chegamos ao Evangelho. Nos mostra como, naquela manhã, no domingo de Páscoa, as mulheres estavam ao outono, de manhã muito cedo, com medo, era escuro. Tudo anunciava a morte. Tudo anunciava a não-vida. E vão prémuas. E o anjo desaparece e diz, procurais entre os mortos e o tempo santinho. Não está aqui, ressuscitou. E não estava os discípulos. Então temos aqui estas santas mulheres a serem as primeiras discípulas de Jesus a anunciar a alegria de Jesus na sociedade. Vão ocorrer, anunciando os apóstolos, entre a alegria e ao mesmo tempo entre medo. Desta escuridão que ainda está a atenção de todos. E os apóstolos que escutam a mensagem das mulheres não acreditaram. Mas, para tirar penas, Pedro e João e Pedro e o discípulo de sua semana foram ao sepulcro para ver o que se passava. Pedro vinha algumas coisas ante o discípulo amado, mas não vinha mais nada disso. As ligadoras do chão, o soldado é um lado à parte. O discípulo amado é mais longe. E nestes sinais do mundo aberto. Tanto poderia ser com o barco do Senhor, como poderia ser a ressurreição. As ligadoras do chão e o único que Deus viu, Ele viu e acreditou. Nós que também caminhamos ainda no escuro da nossa vida, entre certezas e muitas dúvidas, entre alegrias e cristezas, entre vitórias e camadas, somos também convidados, neste anoite e por um ano fora, a passarmos da morte à vida. Passarmos das nossas mortes anteriores para uma vida de plenitude, a vida de Cristo ressuscitado. O rei dos irmãos caríssimos a Deus do Nosso Senhor, suplicando-lhe que, se digna a ensuar esta água, vai ser esclarecida sobre nós, para memória do nosso batismo, e nos danou interiormente, a fim de permanecer os dias ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, estai conosco e assisti ao Vosso povo em Virgília, nesta secretíssima noite. Amém. 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 Renuncia-se a Satanás, que sempre é possível, e a todas as Suas obras, que sempre é possível, e a todas as Suas soluções, que sempre é possível. Creio-se em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, que sempre é possível. Creio-se em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu na Virgem Maria, que adeceu em força voltada, ressuscitou dos mortos, e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Creio-se no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez crescer pela alma do Espírito Santo, e nos perdoou todos os pecados, nos guardou pela Sua graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. 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 inteiro, dizendo, cantando com a alma de festa. Amém. Cristo, ressuscitados, ouvimos a Cristo nosso Senhor, que para a sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis, porém, nos irmãos, cantando. Cristo ressuscitado, ouvimos a Cristo nosso Senhor, que para a sua ressurreição alegra a Santa Igreja, que para a sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para a sua ressurreição alegra a Santa Igreja, que para a sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que não se deteriam nos matizados, porém, nos irmãos, cantando. Cristo ressuscitado, ouvimos a Cristo nosso Senhor, que para a sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que, em 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 Amém. 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 Cristo, Vosso Filho, de Deus convosco, na Unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Coração está alto. No nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus e Térmã, Amém Patente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, que sempre nos louvemos, mas com maior solididade nesta noite em que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolada. Ele é o poder de Deus que tirou o pecado do mundo, louve-lhe destruiu a morte e ressuscitando-nos para a vida. Por isso, na verdade, fruta da alegria pascal, que assuntam os homens por toda a terra, e com os santos e os santos, proclamam a Vossa glória, cantando com alegria. Santo és o Senhor, Salva o Senhor, Amém. 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 da nova e eterna aliança, que será perramada por vós e por todos, para a permissão dos pecados. Fazer isto em memória a mim. Amém. 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 Igreja, ver-me na Alvisma que nos reconciliou convosco e passei que alimentávamos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda para o veneno, a fim de alcançar-nos a engança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José e São Esposo, os bem-aventurados apóstolos e reuniões lágrimas e todos os santos, por cuja intercessão e esperamos sempre o vosso auxílio. Neste século de Cristo da Conciliação, dai-lhe, Senhor, a salvação e ao caro ao mundo inteiro, confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua dignação da Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Emanuel, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós reconhecido, atendendo dignamente às preces desta família que indignaste que indignaste a vida. E. Depois que morreram na vossa amizade, apurei-os confundar com o vosso peito, confundem-nos e esperávamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória e com os creios de nosso Senhor. Por ele nos dêem-nos como o vosso peito. Amém. 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 E porque somos chamados e de facto somos guindos de Deus, com toda confiança, possamos dizer, Pai nosso, cristais e senhores, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu, por qual a nossa criatividade nos reivindica, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem convite, em nome deste Espírito de Tentação, mas lhe dai-nos do nome. Viva-nos de todos os irmãos do Pai, dai-nos hoje a vossa paz, de modo que ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre no livro de todos os perigos, aguardando-nos de nossa esperança, a última vida de Cristo, o Salvador, o vosso reino, o Pai e o Pai, o Pai e o Pai. Senhor Jesus Cristo, disser-nos aos vossos apóstolos, dai-nos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas a terra, a vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz com a vossa vontade. Vós sois Deus como Pai, a unidade do Espírito Santo, na terra, e a paz com o Senhor Jesus, e o Pai e o Pai, o Pai e o Pai, o Pai e o Pai. Amém. 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 São os nossos convidados, para sempre, Senhor. Eis a glória de Deus, eis a glória de Deus, eis a glória de Deus. Senhor, é nosso digno, e é que Deus tem que orar, mas Deus é a paz e ser a salva. Amém. 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 Deus todo poderoso, Pai e o Senhor Jesus Cristo, que nos fez nascer com a árvore do Espírito Santo, e nos perdoa todos os pecados, nos guarda com a Sua graça. Amém. 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 Infundia em Nosso Senhor o vosso Espírito e realidade, para que vivam unidos no vosso amor aqueles que sacias-vos com sacramentos pascais. Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, volto-vos de uma boa Páscoa a todos, uma alegria, e as um confinados, cada um, na sua casa. O Senhor nos dê essa alegria e melhor, e o mais importante. Lá nós vivemos e ajudá-nos nesta esperança também na Vida Nova. O Senhor que seja composto, e deixá-la no meio de nós. Abençamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz o Senhor que se acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Abençamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.